Tá, eu vou admitir. Sem querer, eu quebrei o copo que tava em cima da mesa, brincando de jogar bolinha de look. Mas não foi por querer, eu juro. Se a senhora quiser, eu posso usar o dinheiro da minha mesada para comprar um novo. Mas só vai demorar um pouco, porque o que eu quebrei foi o preferido da senhora, o de mil reais. E eu sei que eu não vou conseguir o dinheiro a tempo. Mas assim que eu conseguir, eu lhe aviso pra gente comprar o novo, ok?